Aprenda hoje a como postar shorts no YouTube do jeito certo pelo seu celular. Primeira coisa, tenha sempre o aplicativo do YouTube atualizado no seu celular. Depois de abrir o aplicativo, vá naquele mais na barra inferior. E veja só que já vai abrir a câmera dos shorts para começar a gravação. Aqui você poderá gravar o seu vídeo com até 60 segundos de duração. Ali no canto superior direito, você vai ver que tem um 15, indicando que você poderá gravar até 15 segundos. Mas se você clicar, vai mudar para 60 segundos. Então você pode gravar até nessa duração. No canto superior esquerdo, nós temos um X para poder fechar a câmera. E na barra superior, nós temos o botão de adicionar música. Onde se você clicar, você será redirecionado para os áudios disponíveis na biblioteca de áudios do YouTube. Tem aqui todas as músicas que estão em alta e que são recomendados pelo próprio aplicativo para você poder criar os seus shorts. Você pode ver aqui a duração desse áudio e a quantidade de shorts que foram criados com eles. Quanto mais shorts criados com esse áudio, mais ele é popular. Então veja só que você pode selecionar qualquer uma dessas músicas. Aqui em cima nós temos também algumas músicas em destaque que você pode utilizar. E abaixo nós temos as principais músicas, os gêneros. E você pode selecionar qualquer uma dessas para utilizar. E veja só que nós temos aqui um botão para salvar aqui na direita. Se você selecionar, ele vai ser disponível ali em cima no menu de salvas. Então você pode selecionar essas músicas mais facilmente. Nós temos também ali uma barra de pesquisa, onde você pode pesquisar os áudios que você quiser. Voltando aqui para a câmera, você tem diversas opções que você pode utilizar. Eu vou clicar aqui nessa seta para poder aumentar esse menu e mostrar para vocês todas as funções. A primeira delas é a opção de virar, onde você vai mudar para a câmera de trás do seu celular. Então caso você queira fazer shorts com a câmera de trás, essa opção você vai selecionar. A segunda é um timer, onde você pode definir uma contagem regressiva para poder começar a sua gravação. Nós temos aqui 3, 10 e 20 segundos. E você pode arrastar aqui para o tempo em que você quer que a sua gravação seja interrompida. Então por exemplo, você coloca ali uma contagem regressiva de 3 segundos. E seleciona aqui para pausar a gravação em 3 segundos. Então você pode clicar em iniciar. Ele vai começar aquela contagem regressiva. Você vai gravar o seu vídeo normalmente e depois daqueles 3 segundos ele vai parar essa gravação. Veja só que tem uma barra vermelha no canto superior da tela. Aquilo dali indica a quantidade de tempo que já foi gravado no seu vídeo. E depois de parar a gravação, você pode aqui mudar a posição da câmera, mudar os filtros e tudo mais. E pode começar a gravar novamente. A próxima opção é de velocidade, onde você pode definir a velocidade de gravação do seu vídeo. Tem 0.3 sendo mais lenta e 3 sendo mais rápida. Então você pode selecionar essas opções para deixar a sua gravação mais lenta ou mais rápida. A próxima opção é de efeitos, onde você pode selecionar aqui qualquer uma dessas. Veja só que tem diversos efeitos bem bacanas que você pode utilizar no seu vídeo. Quando eu seleciono os filtros, algum deles já é aplicado no momento em que você clica. Outros deles só irão aparecer quando você começar a gravação. Então tem diversos filtros bem bacanas que você pode utilizar para poder melhorar ainda mais os seus shorts. Esses efeitos são gratuitos e você pode utilizar em qualquer uma dessas suas gravações sem nenhum problema. Aqui em efeitos nós temos também alguns menus, como por exemplo, aparência, lentes e planos de fundo. Onde você pode selecionar qualquer um desses para poder utilizar. E caso você queira remover algum efeito, basta você clicar neste botão de cancelar, ele vai remover do seu vídeo. Ali naquele menu nós temos também a opção de tela verde, onde você pode colocar uma imagem ou vídeo no fundo do seu shorts. Então aqui embaixo vai aparecer a sua galeria para você poder selecionar uma imagem e colocar ela no fundo do seu vídeo. A próxima opção é de cortar, onde você pode editar alguma parte de vídeo que você já gravou. Então, por exemplo, eu selecionei aqui esse primeiro frame e eu posso recortar o início e o final dele. E eu posso fazer isso para todas as partes do vídeo que eu gravei. E se eu quiser, eu posso excluir ele clicando naquela lixeira no canto superior direito da tela. E caso você exclua sem querer, você pode desfazer no canto inferior esquerdo da sua tela. A próxima opção é de alinhar. Se você selecionar, você pode visualizar um pequeno frame da sua gravação anterior. Nesse frame você pode utilizar para poder alinhar o seu rosto, o seu objeto novamente, para poder fazer um efeito e uma edição ao vivo no seu vídeo. Então é bem bacana para você poder utilizar. A próxima opção é de filtros. Então você pode mudar aqui as cores dele, utilizando filtros específicos. Tem vários aqui para você poder utilizar gratuitamente. A próxima opção é de retoque, onde você pode selecionar e ele vai retocar o seu rosto automaticamente. Nós temos também aqui a opção de iluminação, onde se você selecionar ele vai melhorar a iluminação do seu vídeo. E nós temos a opção de comentários. Aqui aparecerá sugestões de comentários da comunidade do YouTube e você poderá selecionar algum deles para poder responder nesse seu vídeo curto. Quando você selecionar esse comentário, ele vai aparecer aqui na tela do seu vídeo e você poderá responder esse comentário com o Shorts. Caso você não queira gravar utilizando a câmera do Shorts aqui dentro do aplicativo, você pode simplesmente clicar aqui nesse quadrado no canto inferior esquerdo da sua tela, onde vai abrir a galeria do seu celular e você poderá selecionar um vídeo para poder postar diretamente dessa opção. Lembre sempre que os vídeos precisam ter no máximo 60 segundos e precisam ser gravados na vertical. Depois de você gravar ou selecionar o seu vídeo, basta você clicar ali no aplicar no canto inferior direito da sua tela e vai aparecer aqui o seu vídeo para você poder editar ele. Aqui você pode adicionar textos, escrevendo aqui o que você quiser na tela desse seu vídeo. Quando você escreve esse texto, você pode mudar o alinhamento dele aqui no canto superior esquerdo, pode adicionar uma borda diferenciada aqui nesse seu vídeo, pode mudar a fonte na barra superior e pode mudar a cor do texto ou do traçado aqui nesta barra inferior. E pode, claro, aumentar ou diminuir o tamanho desse texto. E depois de você configurar, basta clicar em Concluir no canto superior direito da sua tela. Se você clicar em algum elemento da sua tela, você pode mover ele e com dois dedos em movimento de pinça, você pode redimensionar esse elemento na sua tela também. A próxima opção aqui na direita é para você poder recortar o seu vídeo, como eu já havia mostrado para vocês anteriormente. Nós temos também mais opções de filtros que você pode adicionar no seu vídeo, caso você não tenha adicionado um filtro anteriormente. E você pode também fazer uma narração, adicionando um voiceover acima desse vídeo que você gravou. Então, se você esqueceu de narrar alguma coisa ou você quer narrar na hora, você pode utilizar essa opção para poder gravar um áudio e colocar ele acima do seu vídeo. Então, clicando aqui, você pode começar a gravar a sua narração e ele vai ser adicionado acima desse seu vídeo. Se você clicar ali na barra inferior, na opção de linha do tempo, você pode movimentar aqui, por exemplo, o texto para poder diminuir o tempo que ele aparece na sua tela. E na barra superior, você tem a opção de adicionar música, onde se você selecionar, você pode colocar os áudios personalizados aqui nesse seu shorts. Por exemplo, vou selecionar esse daqui, vou clicar nessa seta azul para poder adicionar. E veja só que já foi adicionado esse áudio no meu shorts. Agora, para você poder mudar o volume desse áudio que você adicionou, basta clicar ali naquele botão de áudio no canto superior direito da sua tela. Aqui você poderá controlar o volume do seu áudio original do vídeo, do áudio que você adicionou como música de fundo e da narração, caso você tenha adicionado ele nesse seu shorts também. Depois de você configurar totalmente seu vídeo, basta você clicar ali em próximo no canto inferior direito da sua tela. Aqui você pode legendar o seu shorts, adicionando um título para ele. Coloquei aqui vídeo teste apenas como exemplo. Você pode colocar hashtags também, ele vai adicionar hashtags e exemplos que você pode adicionar no seu vídeo. Mas você pode escrever quais você quiser. Pode mudar aqui a visibilidade do seu vídeo. Pode definir o local na qual ele foi gravado. Pode definir o público para esse conteúdo. Pode colocar um vídeo relacionado na qual você poderá linkar vídeos longos que você postou no seu canal com esses shorts. Então, quando as pessoas clicarem para ver esse conteúdo, elas poderão clicar no vídeo longo também. Você pode permitir ou não o remix de shorts. Pode adicionar uma etiqueta de promoção paga, caso esse vídeo que você esteja postando seja um conteúdo patrocinado. E você pode ativar ou não os comentários. E o mais legal é que se você vier aqui nesse lápis, no canto superior esquerdo da sua tela, você pode adicionar uma thumbnail para esse seu vídeo curto. Então, basta você selecionar aqui um frame específico desse seu vídeo e ele será configurado como se fosse uma thumbnail para esses seus shorts. Se você quiser, você pode adicionar uma thumbnail personalizada dentro do seu vídeo como um frame e você pode selecionar ali para poder personalizar ela tranquilamente. Depois disso, na barra inferior, você pode ou salvar como rascunho, onde você poderá editar e postar depois, ou você pode enviar o seu short e esse seu vídeo será disponível no YouTube na data e hora que você definiu na sua visibilidade. Mas agora, se você quer ser um YouTuber, mas não faz ideia do que postar no seu canal, veja esse vídeo, lá eu mostro a como ter ideias infinitas para os seus vídeos do YouTube. Então é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!